Bom dia, que bom estarmos aqui, que bom nos conectarmos em fé. Todas as manhãs nós fazemos isso, aqui neste horário. Reserve sempre um momento para você orar, porque Jesus disse que tudo que nós pedíssemos a Ele, crendo, nós receberíamos. E a oração, ela é muito importante, porque ela é a nossa conexão com Deus. Quando nós oramos, nós nos conectamos. E quando nós estamos conectados, nada nem ninguém pode nos impedir de chegar onde queremos, porque essa conexão com Deus faz com que Deus vá à nossa frente. Então, por isso a oração aqui da manhã é muito importante, porque nós já estamos colocando Deus à frente. Deus nos guie. Deus nos proteja. Deus esteja à nossa frente, segurando na nossa mão, protegendo a nossa vida e nos dando vitória para enfrentar todos os desafios que nós temos. coloque agora, por favor, o seu pedido aqui nos comentários. É só você ir agora nos comentários aqui do vídeo e colocar o seu pedido. Escreva aí agora o seu pedido de oração por você, pela sua casa, pela sua família. Coloque o nome de pessoas que você ama e quer bem. Isso vai nos dar força, condições de seguirmos em frente, vencermos desafios e enfrentarmos todas as batalhas que nós tivermos pelo caminho. Porque há um Deus vivo, poderoso, que nos protege, que nos guarda e nos livra de todo o mal. Coloque o teu pedido com bastante fé aí nos comentários. Sejam abençoados, iluminados e protegidos pela mão desse Deus que tudo pode. Tá bom? Se você não é inscrito no canal, clica na palavrinha inscrever-se. É gratuito. Porque a inscrição do canal faz com que o teu nome já fique dentro das orações. Então, toda oração que alguém entrar para fazer aqui, o seu nome estará ali. Tá bom? Então, inscreva-se, ativa o sininho em seguida e a palavra a todas. Aí, sempre, de manhã, neste horário, meio-dia e 18 horas, você vai ser avisado e você vai poder fazer uma oração, estar participando desse momento de conexão com a gente. Tá bom? É um prazer ter cada um de vocês conosco aqui. A promessa diz assim, olha só, em Filipenses 4,19, O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Quem aqui não tem necessidade? O título da nossa oração é nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Então, nós vamos pedir a Deus que todas as nossas necessidades sejam atendidas. Quais são as suas necessidades nesse momento? Você vai colocar agora o seu pedido, se você não colocou ainda. Nós vamos falar com Deus e apresentar a Ele as nossas necessidades. Aquilo que precisamos, aquilo que queremos que Ele faça, que Ele realize nas nossas vidas e Ele vai realizar. Esteja você vivendo dias difíceis, dias de luta, de batalha, esse Deus vivo e poderoso vai segurar na sua mão, te fortalecer pra que a gente junto enfrente os desafios, mude a própria vida, a própria história e vença cada batalha que nós temos. Então, nesse momento nós vamos pedir que Ele cubra-nos e supra todas as nossas necessidades. O texto continua dizendo assim, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Então, Deus, através do seu Filho Jesus, vai suprir todas as nossas necessidades, não importa quais sejam, não importa as lutas, não importam as batalhas, não importam os momentos difíceis, segurando nas mãos de Deus, estaremos protegidos, segurando nas mãos de Deus, estaremos guardados, segurando nas mãos de Deus, seremos guiados e Ele e Ele há de nos abençoar em tudo, onde quer que estejamos, onde quer que você vá, Ele vai te guardar, te proteger, te iluminar e te abençoar. conosco está um Deus que é vivo e poderoso, um Deus que pode todas as coisas e Ele estará à nossa frente para que nós possamos vencer cada batalha, tá bom? Eu quero, nesse momento, me unir a você, nesse momento de muita fé e que você possa ter certeza de uma coisa, Deus vai suprir cada uma das suas necessidades, sejam elas pequenas, sejam elas grandes, às vezes você fica com vergonha, poxa, mas eu vou pedir de novo para Deus, gente, se nós não pedimos para Deus, vamos pedir para quem? Deus é Pai, Ele não esqueceu você, Ele não está indiferente à sua dor, Ele está contigo para te ajudar, te fortalecer e te abençoar. Senhor, Deus de Israel, nesse momento de fé, nós nos unimos agora a milhares de pessoas que não aceitam verem suas vidas estagnadas, paradas no tempo, perplexas diante das lutas, dos problemas, onde quer que esta pessoa esteja, meu Deus, que o Senhor, Deus de Israel, possa mover as tuas mãos sobre ela, para que neste momento ela encontre em ti a esperança, a força, a vida, que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja sobre cada uma dessas pessoas, e que nenhuma delas em momento algum fique no meio do caminho, proteja sua casa, proteja sua vida, proteja aqueles que ela ama, que ela quer bem, que o Senhor resplandeça a paz, a alegria sobre cada pessoa que está aqui, e que neste momento, meu Deus, esta conexão de fé, essa conexão de alegria, essa conexão de paz, atinja esta pessoa, se a necessidade dela, meu Deus, é a cura, que agora o Senhor toque no seu corpo, no seu organismo, e cure ela das enfermidades, cure ela por completo, meu Deus, que o Senhor possa levantá-la, que o Senhor possa restaurá-la, que o Senhor possa mover as tuas mãos agora, e abençoá-la em tudo que ela fizer, não deixe ela tropeçar, não deixe ela cair, não deixe ela ficar pelo caminho, pelo contrário, proteja, ilumina, e abençoe estas pessoas, de modo que agora, elas encontrem em ti, a esperança, e a força para vencer, que a luz esteja contigo, que a paz reine na sua vida, que o amor e a misericórdia de Jesus esteja seguro nas suas mãos, e tudo que você fizer, seja por ele abençoado, Jesus, nesse momento de fé, de esperança, nós entregamos essas pessoas nas tuas mãos, Senhor, que nada falte em casa, que não falte as condições para uma vida digna, que não falte o alimento, que não falte a saúde, que não falte alegria, que não falte a esperança, que nada fique quebrado, que relacionamentos se reconstruam, que empresas se restabeleçam, que vidas sejam agora ressignificadas e transformadas, e que nada mais fique fora do lugar, abençoados sejam todos que estão conosco, cobertos de paz, de alegria, de esperança, de força para vencer e vencer, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua jornada, que o amor e a misericórdia de Jesus, o nosso Senhor, possa te cobrir todos os dias, eu te abençoo, receba paz, que Jesus Cristo, nosso Senhor, supra todas as suas necessidades e o dia de hoje seja lindamente abençoado, amém. Graças a Deus, que bom é estarmos aqui, compartilhe essa oração com alguém querido, amado, com alguém que você quer bem, que o amor e a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos, eu desejo a você saúde, paz e prosperidade, que o nosso Deus te abençoe sempre. Foi um prazer estarmos juntos e conectados em fé. Tudo de bom. Até a próxima. Saúde, paz e prosperidade.